Galera, vocês não vão acreditar, mano, Matrix Fire saiu, rapaziada, não jogou uma cópia de Alpha Race com Valorant, é um bagulho muito doido esse jogo, cara, então baixa aí agora, eu vou te ensinar nesse vídeo, eu vou te ensinar a baixar nesse vídeo agora, então fica até o final, me segue, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Aí depois o que você vai fazer, cara? Você vai pegar o link do site, tá? Você vai pegar o link desse site aqui Que é do Matrix Pra você baixar o jogo, beleza? Vai pegar o link aqui Copia Aí você vai fazer o que? Vai vir aqui, ó Tá vendo que tem meio que uma bússolazinha aqui no canto? Aqui no cantinho lá embaixo Vai clicar aqui que ele tem um próprio navegador, tá ligado? Vai Vai pesquisar, vai colar aqui o site Beleza? Ó, depois que você colar o site aqui Nesse navegador do aplicativo Você vai clicar em Join Alpha Test Beleza? Vai logar na conta aqui Você vai criar uma conta Vai clicar no aplicativo Vai pedir código Vai mandar pro seu e-mail Tá bom Depois que você fazer o login Vai clicar aqui, ó De Open De Open Beleza? Vai clicar em Battle Pass Beleza? Tá meio bugado aqui Mas, ó Battle Pass Vai clicar em Open Vai logar na conta Aí depois tu vai Clicar nas coisas aqui Pra conseguir o passe de graça Vai lá pra baixo Tá? Basicamente é só isso Aí você vai clicar aí depois lá em cima Em Download E vai baixar o jogo Tá ligado? Vai clicar aqui Vai lá pra baixo Iniciar testes Beleza? Tem que eu test fly também Basicamente é só isso Aqui no iOS Beleza? Então, rapaziada Sem enrolação Comigo é sem enrolação Vai baixar esse aplicativo Aqui, beleza? Segue os passos Passo a passo Que você vai entender direitinho Baixa o cripto É super fácil É super fácil Vai entrar aqui nele Vai criar uma conta Vai criar uma conta nele Não é difícil, tá? Vou tentar criar uma conta do zero aqui Vou tentar criar uma conta aqui Tá bom? Já se você tinha pulado aí Vou botar o quebra-cabeça Vou colocar certinho o quebra-cabeça Tá bom? É o método de segurança Aí você vai pedir pra você abrir o seu e-mail Tá bom? Você vai abrir o seu gmail aqui Rapaziada Depois que você baixar o cripto Como vocês estão vendo aí Vai entrar no DeFi Wallet Que é dentro do cripto Lá no cantinho e tal E baixar o DeFi Wallet Beleza? Algum de alguns de vocês Vai entrar direto já Criar a conta lá Carta digital Vai botar a sua senha Aí depois que você entrar aqui Na sua conta Simplesmente você vai entrar lá no site De novo Igual eu mostrei pra iOS Você vai entrar no site Tá bom? Nóis